Olá! E o Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SEAC, vai começar a disponibilizar os alimentos para todas as unidades de pronto atendimento da cidade de Petrópolis, as chamadas UPAs. Isso mesmo! O SEAC agora vai ser responsável por fazer toda a preparação desses alimentos que serão encaminhados para estas unidades de saúde. Não só a preparação dos alimentos, como também a disponibilidade de nutricionistas que visam regulamentar da melhor forma possível a alimentação, tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde que trabalham nestas unidades e vão ter acesso agora a esse tipo de alimentação. No total, mais de 1.100 refeições diárias vão ser distribuídas pelo SEAC em parceria com a Prefeitura de Petrópolis nestas unidades de pronto atendimento. As UPAs que vão receber as refeições são as UPAs do Distrito de Itaipava, do Distrito de Cascatinha e também do centro da cidade de Petrópolis. Com essa nova medida, existe a expectativa de um lucro de 1,8 milhão na verba pública agora com a mudança do setor de alimentação das UPAs. Gabriel Barbosa para o Giro 90.